Oração do dia 22 de maio. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Neste dia abençoado, reunimos-nos para elevar nossos corações em uma oração de esperança e confiança. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para receber novas orações todos os dias. Um novo dia se inicia, trazendo consigo infinitas possibilidades para cada um que crê no poder infinito de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a luz de Deus ilumine teus caminhos e que Jesus te acompanhe ao longo desta jornada. Neste novo tempo, cheio de possibilidades, clamamos ao Senhor que nos conceda a coragem e a determinação necessárias para enfrentarmos os desafios que se apresentarem. Que a sua mão poderosa nos guie e nos fortaleça, para que possamos superar as adversidades e alcançar as vitórias que Ele tem preparado para nós. Oremos Querido Pai Celestial, hoje me coloco em Tua presença, com o coração cheio de gratidão e humildade. Agradeço a Ti, Senhor, por mais este dia, por cada novo amanhecer que traz consigo a Tua infinita misericórdia e amor. Obrigado pelas bênçãos que derramas sobre mim, mesmo quando não as mereço. Pai amado, entrego a Ti todos os meus pensamentos, preocupações e ansiedades. Sei que muitas vezes me deixo levar pelas tribulações do dia a dia, esquecendo-me de que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ensina-me, Senhor, a confiar plenamente em Ti, a descansar em Teus braços e a encontrar paz em Tua presença. Que eu possa lembrar sempre que nada é impossível para Ti e que em todas as coisas Tu trabalhas para o bem daqueles que Te amam. Neste dia, peço que guie os meus passos e ilumines meu caminho. Dá-me sabedoria para tomar as decisões certas, força para enfrentar os desafios que surgirem e coragem para seguir em frente, mesmo quando a jornada parecer difícil. Que eu possa ser um instrumento de Teu amor e Tua graça, espalhando a Tua luz onde quer que eu vá. Senhor, abençoe a minha família, meus amigos e todas as pessoas que encontro ao longo do meu caminho. Que o Teu amor os envolva e que a Tua paz reine em seus corações. Ajuda-me a ser um reflexo de Teu amor, mostrando compaixão, bondade e paciência em todas as minhas interações. Peço-te, Pai, que perdoe meus pecados e as minhas falhas. Reconheço que sou fraco e falho, mas sei que Tu és um Deus misericordioso que perdoa e restaura. Abençoa-me com Teu amor e renova-me a cada dia, para que eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, oro também por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão doentes, sozinhos ou passando por momentos difíceis. Que eles sintam a Tua presença consoladora e que sejam fortalecidos pelo Teu amor. Usa-me se for da Tua vontade, Senhor, para ser um canal de bênçãos na vida dessas pessoas. Pai, que este dia seja marcado pela Tua presença em minha vida. Que eu possa sentir o Teu amor em cada momento, ouvir a Tua voz em cada decisão e ver a Tua mão em cada detalhe. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça. Agradeço-te, Senhor, por ouvir a minha oração. Confio em Teu amor e em Tua fidelidade. E sei que estás sempre comigo, guiando-me e protegendo-me. Amém. Que esta oração da manhã abençoe um dia de felicidade e realizações, repleta da presença de Deus. Que Deus nos conceda a Sua proteção, sabedoria e força, para que possamos alcançar os objetivos que Ele tem preparado para nós. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do Seu amor envolvendo o Seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta, para nutrir sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos que dão e recebem amor e esperança. Escreva-se agora mesmo para receber nossas orações todos os dias. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos.